Oi, aqui é o cara da impressora, e no vídeo de hoje vou fazer o reset da impressora Brother HL5350DN. Para fazer o reset aos padrões de fábrica nesse modelo, você deve segurar o botão GO e então ligar o equipamento. Note que todos os LEDs vão acender, quando a luz do status se apagar, você irá soltar o botão GO e pressioná-lo 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os LEDs irão acender. A impressora irá inicializar. Agora eu vou tirar um relatório de configuração, só para ver se ela realmente foi resetada. Pronto, o equipamento foi reiniciado, foi realizado o reset e limpou todas as configurações. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.